O novo protótipo foi apresentado no anfiteatro da UTF-PR de Pato Branco. O modelo recebeu uma nova pintura e ajustes importantes, como a redução de 6 quilos no peso total, o que facilita a arrancada e faz com que o protótipo apresente melhores resultados. A gente fez algumas melhorias, tanto na redução de peso, quanto na eficiência do protótipo, então nós esperamos uma boa competição lá no Rio de Janeiro agora, e fazer uma boa média e trazer o troféu para casa. A Patoa Jato é uma equipe de eficiência energética formada por acadêmicos de engenharia elétrica e mecânica da UTF-PR. Foi fundada em 2009 e de lá para cá obteve grandes resultados. Atualmente, o protótipo desenvolvido pela equipe faz mais de 700 quilômetros por litro de etanol. A Patoa Jato iniciou bem pequena, com uma estrutura pequena, meio desorganizada, mas com esses 15 anos a equipe cresceu muito, ela criou para si próprio desafios a serem vencidos, metas a serem conquistadas, e estamos trabalhando. Não vencemos todas ainda. Nesses 15 anos começamos com um veículo ali que fazia 150, 60 quilômetros por litro, e hoje nós estamos ali quase nos 800 quilômetros por litro. Hoje, 760 e poucos quilômetros por litro. E lembrando que tudo isso é no etanol. A equipe se prepara para uma competição importante, a Shell Eco Marathon Brasil, que acontece no Rio de Janeiro de 27 a 30 de agosto. Nesta competição, a Patoa Jato já é tetracampeã e pretende conquistar novos troféus. Além disso, as mudanças no protótipo celebram os 15 anos da equipe. Estamos trabalhando duro para ter melhor resultado na competição, além de ir desenvolvendo pesquisa, projetos de engenharia, cada vez maiores dentro da equipe, onde a gente está dando grande espaço atualmente e vamos ter grandes resultados também. Esse protótipo começou a ser pensado quando? Bom, o Popigual existe desde 2017. E isso foi feito algumas modernizações neles. Foi sempre repensado em motor, foi refeito boa parte da estrutura dele, carenagem. E a gente gosta também de mudar a pintura. Toda competição a gente tem um design diferente na competição.